Já doeu O nosso amor calejou Apanhou, apanhei que cansou Da minha cama sempre fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais que você Tá fácil de entender Você e meu alma de como aprendi a esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Se ouviu te dizer Mas eu já superei você Aô, boteco! O nosso amor calejou Apanhou, apanhei que cansou Da minha cama sempre fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais que você Tá fácil de entender Você e meu alma de como aprendi a esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número da minha vida Se ouviu te dizer Se ouviu te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já fui, mas não é mais A número da minha vida A número da minha vida Se ouviu te dizer Mas eu já superei você Mas eu já superei você Ainda não é mais Eu já superei você